Pô, rapaziada, antes do vídeo começar, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comenta e compartilhe bastante, beleza? Vídeo todos os dias aqui no canal, então me dá uma força aí, porque eu edito, tá ligado? Eu vou lá atrás das paradas aí, então me dá essa força aí, beleza? A gente passou por um problema lá que, honestamente, a gente já esperava que isso fosse acontecer. Na final da Champions Feminina isso já aconteceu, só que assim, a gente não esperava que seria no volume que foi. É... porque o jogo era 4 horas da manhã, a gente imaginou que iam ter alguns babacas lá falando qualquer merda, mas a gente não imaginou que fosse ser num nível tão grotesco quanto foi. A gente fez uma movimentação de moderação pra atuar ali, a gente botou mais moderadores, mais pessoas de olho. Só que, irmão, o bagulho fugiu do controle de uma forma bizarra, as pessoas estavam doando dinheiro no superchat pra xingar, tá ligado? E aí a gente decidiu fechar o chat, tá ligado? A gente achou melhor ali na hora fechar o chat pra buscar uma solução melhor. Provavelmente a solução melhor é a gente fechar o chat pra quem é membro. Você não precisa pagar pra ver o jogo. Mas a gente tem um controle melhor do que as pessoas estão falando. Infelizmente, a gente gostaria que o chat estivesse melhor, tá ligado? Pra quem curte, tá ligado? Trocar uma ideia, conversar. Mas eu acho impossível. Porra, rapaziada, se vocês gostaram do vídeo, deixem nos comentários a opinião, deixem ideias, tá ligado? Deixem tudo, se vocês quiserem que eu vou estar respondendo a vocês, beleza? Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, ative as notificações e vídeos todos os dias. Valeu, então é nóis, tamo junto. Valeu, então.